No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre um zagueiro que entrou na mira do Grêmio, Grêmio se atravessou numa negociação e está prestes a contratar este jogador e pode ser um reforço para 2024. Antes de mais nada, gurizada, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, beleza? Que a loja de camisas de time vai lá e garante, tu apeita do Grêmio ou de seleção ou de clube europeu, está rolando a promoção, tem o cupom no tag que te dá 5% de desconto em qualquer camisa ou então aproveita a promoção que vai até o final do ano, que é o cupom compre2leve3, colocando 3 camisas de time no carrinho de compras, tu vai colocar o cupom compre2leve3 e tu não vai pagar a terceira camisa, tu paga apenas duas e a terceira sai de graça. E o frete é grátis, exatamente para todo o Brasil. Vai lá então, link na descrição, também no comentário fixado, beleza? Gurizada, vamos lá então. Antes de mais nada, hoje vou estar em live às 22h30, lá no canal No Tag Games, Então, entra aí, vai ter o link, acho que aqui no card, aqui em algum lugar da tela, acho que vai ter o link aí. Ou entra lá, é só ir lá, inscrever no YouTube, no Tag Games, que tu já vai estar reentrando no meu canal, onde a gente vai estar jogando aí, jogando pés com o Grêmio atualizado, colocando alguns possíveis reforços por lá, beleza? Para a gente trocar essa ideia, resenhar bastante, então eu espero vocês por lá. Então, vamos falar sobre esse zagueiro, que é o Lucas Freitas, de 22 anos. O Grêmio atravessou aí o Juventude, que estava negociando com o zagueiro do Palmeiras, e o Grêmio está prestes a contratar este defensor, que chegou a falar com o técnico Thiago Carpini, e tinha tudo encaminhado para ir para o Juventude. No entanto, o Grêmio, então, efetivou nos últimos dias uma proposta para o defensor de Lucas Freitas. Então, o Grêmio deu essa proposta, e obviamente o zagueiro não pensou duas vezes, vou jogar no Juventude ou vou jogar no Grêmio numa Libertadores. Então, ele está muito bem encaminhado para jogar no Tricolor de Porto Alegre. No momento, o Grêmio deve, então, estar contratando esse jogador. Ele tem 22 anos de idade, e o jogador chamou a atenção do Juventude na reta final da Série B, pelas atuações na Chapecoense. Isso mesmo, neste período ele assumiu, então, o posto de titular lá na Chape. E mesmo tendo disputado aí apenas um semestre, né, foi um dos destaques do time. O Lucas Freitas, ele foi revelado pelas categorias de base do Flamengo, e o jovem também passou pelo time B do Valadolide, lá da Espanha. Em 2021, ele retornou para o Palmeiras, clube pelo qual ele chegou aí a atuar em três partidas no Brasileirão do ano de 2021. Na temporada seguinte, ele conquistou a Copa São Paulo de Futebol Júnior como titular absoluto do Verdão. Por fim, em 2023, ele foi emprestado, então, para o Moreirense de Portugal, e depois para a Chapecoense na Série B aí do Brasileirão. E ele atuou 23 partidas como titular. É um zagueiro novo, teve algumas rodagens, né, mas olham aí esse zagueiro como uma reveração aí, uma jovem promessa que pode, sim, virar a ser aí um grande jogador num time de Série A, como é a proposta aí que está acontecendo, né, o Juventude que está retornando à Série A, e o Grêmio que está agora contratando o jogador e apostando nele. Ah, precisamos de zagueiro? Cara, é sempre bom ter elenco, né, cara, para a zaga, ainda mais que o Renato gosta de utilizar três zagueiros em algumas partidas, então é interessante termos, sim, aí um zagueiro como o Lucas Freitas no elenco. Beleza, então, zagueiro confirmado. Também temos aí a informação sobre o Soteudo, que não está 100% fechado, segundo o Globo Esporte, tá? Já saiu uma notícia agora há pouco, que estão querendo passar uma dívida para o Grêmio. O Grêmio tem que pagar alguma dívida para liberar, de fato, o Soteudo para o Grêmio. É uma notícia um pouco, né, um pouco... Como é que eu posso dizer, cara? Assustadora, né? Já pensou o Grêmio acabar perdendo o Soteudo? Hoje o presidente Guerra deu uma entrevista, cara, ele não quis entregar, né? Mas disse que ainda não tem nada assinado e tudo mais, e não pode falar nada demais antes de assinar, mas tudo indica que está bem encaminhado, sim. E o Grêmio não é louco de perder o Soteudo agora, né? Depois de já ter iludido a torcida toda, depois do Soteudo já ter falado do Grêmio, então eu acho que tudo é detalhe agora, que vai ser com certeza ajustado, né? Mesmo que sejam detalhes financeiros, acho que vai ser tudo muito bem ajustado por conta dessa... Mesmo que tem essa dívida agora do Soteudo, que estão querendo passar para o Grêmio, acho que vai ser tudo muito bem ajustado e, cara, Soteudo vai ser do Grêmio. Não se desesperem, tá? Não se desesperem, porque eu sei que já tem muita gente aí falando meu Deus do céu, o Soteudo já não vai mais vir, o que está acontecendo? Calma, o Santos quer repassar essa... É uma parcela da dívida, né? Uma parcela dessa dívida para o Grêmio, para liberar de fato, mas são detalhes aí que estão sendo ajustados. Ah, mas como é que é essa dívida? Então, o Peixe comprou o Soteudo do Tigres do México por 4 milhões de dólares, equivalente a 19,28 milhões de reais na época e até agora só pagou uma das quatro parcelas para liberar o atacante. O clube quer que o Grêmio pague uma das últimas três parcelas no valor de um milhão de dólares, equivalente a 4,8 milhões de reais. E o Santos está disposto a emprestar o atleta por causa dos seus altos salários. O desejo do Santos é o que tem atrapalhado em o Grêmio, que tem conversa muito avançada com o Soteudo e o empréstimo, se for quando creditizado, terá um ano de validade até o final do Brasileiro, da próxima temporada, com a opção de comprar. Beleza? Mas as partes estão envolvidas nessa negociação e o Grêmio e o Santos estão conversando somente os detalhes para ajustar tudo e ter a assinatura do contrato. Estão montando o contrato para ser assinado e, cara, convenhamos, uma parte da dívida, essa parte aí pequena da dívida, não é muita coisa para o Grêmio, né? Vamos se mexer, Tricolor. Vamos lá, guerra. O Soteudo é, mano, virou prioridade agora de ser anunciado, velho. Não vamos perder o Soteudinho. Pelo amor de Deus, né? Beleza, gurizada? Deixa o like, se inscreve no canal e vem para a live lá no Tag Games que a gente vai estar jogando com o Grêmio atualizado e, obviamente, o Soteudinho já vai estar lá, né? Soteudinho vai estar lá. Tamo junto, espero vocês lá. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou, fui.